Música Eles são preparados para situações mais complicadas. Atuam em manifestações, tumultos e rebeliões. O batalhão de choque da Polícia Militar de Goiás é hoje um dos mais preparados do país para enfrentar situações de controle em locais de grande concentração de pessoas. Assim como em toda tropa de elite, o policial que quiser fazer parte do choque precisa também passar por um curso e um treinamento rigoroso, para só assim entrar na equipe. É um curso bastante que exige do policial bastante, Viva Cidade, onde traz várias oficinas que preparam o policial para agir em determinadas situações. Situações essas que o policial tem que estar devidamente preparado. Recentemente, o choque ganhou um membro de peso, o gladiador, que é esse monstro de aço capaz de entrar em qualquer manifestação, levando dentro mais de 20 policiais. O gladiador é equipado com câmera, é blindado e tem um jato de água capaz de derrubar qualquer pessoa ou até mesmo várias pessoas ao mesmo tempo. Olha pessoal, para testar a força do gladiador, o pessoal do BOP me fez um desafio, me fizeram um convite, vocês podem ver que eles arrumaram um uniforme para mim, uma roupa, estou de bermuda naturalmente descalço, para testar a força do gladiador, ele que é usado geralmente em grandes multidões. Mas hoje eu vou fazer o teste aqui para saber e passar para vocês mais ou menos a força do jato de água como esse. Os meninos já estão todos preparados aqui atrás e a partir de agora eu vou deixar o microfone e sentir a força do jato aqui, no meu peito. Vamos lá. Olha, realmente o jato é muito forte, vocês podem notar aqui no meu braço, onde o jato pegou mais forte, está vermelho, está ardendo. A intenção é justamente essa, fazer com que as pessoas não fiquem, elas saiam do local, no caso de uma manifestação. Então assim, é muito difícil de fato ficar em pé. Claro que aqui eles usaram uma força bem menor, até porque se trata de uma reportagem, eles não abusariam dessa força para mostrar como é que funciona. Mas eu digo a vocês que acompanham o nosso programa, realmente não dá para ficar perto. Olha aqui, mostra de novo, braço vermelho, justamente por causa da força do jato d'água. Então assim, ó, não dá para brincar com os homens, não. O batalhão de choque também faz parte do comando de missões especiais da Polícia Militar de Goiás. Dentro das missões específicas constitucionais da Polícia Militar, está em primeiro lugar o policiamento ostensivo, em segundo lugar a manutenção e a preservação da ordem pública. Então no primeiro, que é o policiamento ostensivo, nós fazemos o policiamento preventivo. E no segundo caso, quando há quebra da ordem pública, é necessário que o Estado use de força para proteger o cidadão de bem dos seus agressores. Então é aí que nós entramos com a tropa de choque. Então essa tropa, chamada Batalhão de Choque, ela trabalha com controle de distúrbio civil, onde nós temos essa quebra de ordem pública. Aqui não tem lugar para os fracos. Quando a situação aperta em presídios e estádios, são os guerreiros do choque que resolvem os problemas, colocando as coisas em ordem. Através dos nossos instrumentos de menor potencial ofensivo, o pelotão de choque consegue restabelecer a ordem naquele recinto, de forma a garantir a lei e a preservar vidas. Homens normais, mas que têm uma força sobre-humana. para estar em locais onde a maioria de nós nunca quer estar. Pelotão de chão, preparar para a oração. Tempo 3! 3! Ó Senhor dos Exércitos, é bom atentir a nossa missão e nosso dever. Quem também está sempre pronto para as ocorrências mais complicadas é o Batalhão do BOP, que faz parte do Comando de Missões Especiais. O Batalhão de Operações Especiais ficou nacionalmente famoso depois do filme Tropa de Elite. E hoje é um dos mais admirados pela população, pela forma de agir e, claro, pela maneira de resolver problemas, muitas vezes graves. Nós agimos quando há uma crise, exemplo, com reféns, em que o gerente da crise há necessidade de uma alternativa tática. Pode ser ela, tanto com a negociação, com a utilização de meios menos que letais, como os DEC, que vocês conhecem mais como Taser, ou elastômeros, que são as balas de borracha, que vocês conhecem um termo mais vulgar, e também com os atiradores de precisão e a intervenção tática. Essas são as alternativas táticas que o gerente da crise tem e a tropa especializada para se utilizar é o Batalhão de Operações Especiais. O que pouca gente sabe é em que situação o BOP entra em ação. É aqui que trabalha outra figura bastante admirada, o sniper, ou atirador de elite. De longe, ele consegue acertar com precisão um alvo bem pequeno. Só para que vocês possam ter noção da precisão do tiro de um sniper, olha só como é que a gente vai fazer. Aqui foi colocada uma moeda, está aqui bem no centro. O atirador está, nesse instante, a mais ou menos 100 metros de distância daqui. Ele já está com a mira bem apontada, ele está indo lá para a posição de tiro, vai se posicionar, a arma já está posicionada, colocada ali no lugar. Mas olha só, vamos voltar de novo aqui para mostrar o tamanho disso aqui. Olha aqui o meu dedo e a moeda bem no centro aqui. Agora a gente vai mostrar para vocês a precisão desse tiro e o estado que essa moeda é de 50 centavos. Ela vai ficar. O furo no meio da moeda mostra que o atirador de elite não pode errar. Por isso, o treinamento no BOP é diário. Com BOP não tem erro, porque nós tratamos com vidas. Então, quando se trata com vidas, a gente tem que treinar, treinar e treinar para que não haja um erro. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí